Opa, fala pessoal! Eu sou o Benzide e estamos aqui, galera, com Blocks Fruits. E, galera, nesse vídeo pra vocês, velho, eu tenho uma ideia muito legal aqui pra vocês, que é a voz com a gente de falar, velho, sobre as melhores frutas logia do Blocks Fruits, galera, é isso mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou estar rankeando pra vocês, velho, de todas as frutas logias, da pior até a melhor, na minha opinião, do Blocks Fruits Updates 17 Parte 2, beleza? Acho que vai ser bem interessante pra gente fazer um vídeo aqui logo aqui no Updates 17 Parte 2, porque o Updates 17 Parte 3 está muito em breve pra sair, velho. Claramente vão mudar muito os ranks das frutas, pode vir novos nerfs e buffs, muita coisa interessante, então eu sempre faço um vídeo aqui antes da atualização e depois eu faço um vídeo da atualização mostrando o que mudou e tudo mais, velho. E claramente também rankeando novamente, né, velho, porque cada atualização muda muito o jogo, beleza, galera? Principalmente na questão dos ataques, poderes de cada fruta. E nesse vídeo aqui, galera, vai ser a questão das frutas logia, velho. As frutas aí que muitos usuários do Blocks Fruits utilizam, é, mais possíveis frutas muito interessantes nos seus ataques, tem um efeito logia pra você farmar rápido no C2 e no C1, claramente no C1 é o melhor de todos, né, velho. E também, velho, algumas frutas logia são bem rápidas, como Ice, Flame Despertada, né, velho, e Light também Despertada aí, que são frutas extremamente rápidas. A Light normal já é muito rápida, beleza, galera? Então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo aqui, galera. Deixa o seu like aí embaixo, velho, pra vocês serem sempre se recomendados quando usam os novos. Tô lançando vídeo novo aqui no canal, galera, todo dia, às 6 horas da tarde, beleza? Então fica ligado, velho, às 6 horas pra você receber vídeo novo, mas se você quiser receber logo de forma automática, é só ativar o sininho das notificações e entra no Google Discord que está em inscrição também, velho, pra você fazer parte da comunidade do Wizard. Entra lá, meu querido, meu Deus do céu, eu vi alguma coisa ali, galera. É um espírito? É você, Satanás. Ah, não, velho, não é nada não, meu Deus, o meu coração quase parou aqui agora, velho. E vamos começar essa bagaça aqui, galera, deixa eu ir lá pro cafezão, beleza? Vamos começar aqui com a primeira fruta logia que temos aqui no jogo, velho, do rank mais baixo, velho, das frutas logias, velho. Vamos começar aqui com a fruta mais, a fruta que eu acho o pior logia do jogo, beleza? Em oitavo lugar, galera, vou ficar com a Smoke, beleza? A fruta da fumaça aqui no Blocks Frutas, velho, que é praticamente a fruta logia mais barata e fácil de você conseguir, velho. Já que ela é aqui a primeira fruta logia que você consegue de acordo, é a fruta logia mais barata do jogo, beleza, galera? A fruta logia aqui que está nos rank 5, né, velho, das frutas no Blocks Frutas, 5 ou 6, por aí, velho, a Smoke, galera. A Smoke, na minha opinião, é a fruta logia mais ruim, beleza? Eu acho que a maioria de vocês também vai concordar comigo, né, velho? Já que ela é uma fruta, galera, que não tem despertar, como a maioria das logias tem despertar e a Smoke não tem, claramente, futuramente, isso vai mudar, né, velho? Vai ter um despertar pra ela ainda. E também, galera, ela é uma fruta que, tipo assim, ela não sofre nerf, não sofre buff, não sofre nada, velho. É uma fruta básica ainda de começo de jogo, beleza? E a única coisa boa dela é o efeito logia pra você farmar lá no C1, beleza? Praticamente, velho, porque muitas, praticamente todas as outras frutas logias solam a Smoke tranquilamente, velho, sem dificuldades nenhuma, velho. A Smoke é uma fruta bem ruinzinha, velho. Acho que, mano, eu nem tenho muito o que falar sobre ela, os ataques dela são lentos, não dão dano, velho. Pelo menos o stun da fruta é bom, tá, galera? Tá, galera? Ela é uma fruta que tem muitos golpes de stuns que são bem interessantes, mas tirando isso, velho, ela realmente é bem ruim. O voo dela também é um dos mais lentos, se não o mais lento do jogo, né, velho? Então aqui, ela vai ficar em oitavo lugar, beleza? A Smoke. Lembrando, galera, que esse rank aqui não é... Esse rank, ele não vai ser contado junto com combinações, beleza? A logique que eu vou falar aqui, ela vai ser ranqueada apenas no seu poder de frutas. Apenas o poder de fruta do poder dela normal, beleza? Sem combinações como raça, espada, estilo de luta, acessório, beleza? Vai ser apenas a fruta em si, se você utilizasse apenas a fruta, beleza? Só aqui, mostrando um adendo pra vocês, né, pra vocês... Ah, Wiz, você errou tal fruta ali? Vai ser só apenas o poder da fruta em si. E em sétimo lugar, galera, eu vou botar aqui a Sand, beleza? A Sand, galera, fruta da areia. Ela lançou a despertadela no update 17, pelo que eu lembro, né, velho? Parte 1. E, mano, quando ela lançou a despertadela, velho, ela realmente é uma fruta muito boa, tá, galera? Porque, galera, todas... Tipo assim, as frutas loguias no Bloxfury, praticamente todas elas, tirando a Smoke, beleza? São frutas boas, galera. Principalmente porque elas têm despertar, velho. Todas as frutas loguias, claramente, tirando a Smoke, né, velho? Têm despertar. Isso que é muito interessante. E o despertar deixa a fruta muito mais poderosa. E lembrando que eu tô contando aqui as frutas na sua versão mais forte, que é a sua versão despertada, beleza, galera? E como muitas frutas loguias são poderosas, velho, a Sand vai estar aqui nessa posição 7, beleza? Na posição sétimo lugar. Mas ela não é ruim, tá, galera? Ela é uma fruta despertada que é muito legal mesmo. Mas, claro, na sua versão apenas fruta, velho, ela é mais ou menos, beleza? Dá pra você utilizar ela ali, velho, alguns ataques e tudo mais. É interessantezinha. É... Pra farm também é bem mais ou menos, beleza? Pra PVP apenas usando a fruta também. É mais ou menos, o golpe do stand dela vai te ajudar. Mas, em estatísticas gerais, velho, eu acho que ela tem que estar nessa posição, beleza? Lembrando que eu já fiz vídeo aqui mostrando a Sand e Despertada no canal, se você não viu ainda, velho. Eu mostrei o showcase dela completo. E mostrando mais detalhes sobre ela, cada ataque e tudo mais, beleza? Mas, galera, isso não significa que ela é ruim. Com combinações, ela pode ser poderosa, beleza? Em sexto lugar... Em sexto lugar... Eu vou estar botando a Light, galera. A Light é uma fruta... É uma das minhas frutas favoritas do Block Fruit. Principalmente por sua velocidade. Os seus ataques são muito legais de usar, galera. É um ataque muito suave, beleza? Um ataque que não joga o inimigo pra longe. Isso é muito bom pra você estar farmando, né? A Light é uma fruta incrívelmente boa pra farm, tá, galera? Já que ela tem três ataques que atacam em área. E também não leva o inimigo pra longe. E dá um dano consideravelmente bom, velho. Além de que também o cooldown dela é muito rápido. Então, na minha opinião, velho, a Light é uma fruta insanamente boa, beleza? Mas ela vai ficar aqui na sexta posição, velho, na nossa lista aqui. Por conta dela não ser tão boa assim pra PvP. E também pra farm, existem algumas outras frutas que são melhores. Mas, galera, a Light, na minha opinião, é uma das melhores pra farm de Logia, beleza? Em quinto lugar, galera, eu vou estar botando aqui pra vocês a Dark, beleza? A Dark, na sua forma pura, na sua forma despertada, velho, sem nada mais, é uma fruta interessante, galera. É uma fruta forte, beleza? É uma fruta muito boa. Só que ela é muito utilizada apenas para stun em PvPs com combinações, velho. Pouquíssima gente utiliza a Dark na sua forma mente de fruta. Porque a forma de fruta dela não é tão forte assim, velho. Pra farm, ela é boa, tá? Pra farm, a Dark, ela é muito boa, já que ela tem vários ataques que atacam em área. Prende o inimigo e tudo mais. Ela tem efeito Logia também, que vai te ajudar pra farm. Mas ela tem uma pequena desvantagem, que é a sua locomoção. Diferente da Light, que tem uma locomoção muito rápida. A Dark não tem uma locomoção assim muito boa, beleza? A locomoção dela é bem mais ou menos, né, velho? Mas eu ainda acho a Dark muito melhor do que a Light, velho, pra PvP, beleza? Em quarto lugar, eu vou botar aqui a Rumble, galera. A Rumble é uma fruta muito legal, beleza? Eu despertei ela, velho, peguei os ataques dela. Upei bastante também ela, pelo que eu lembro. Não é uma fruta ruim, tá, galera? Os ataques dela são muito poderosos. É uma fruta que dá um dano absurdo, velho. A Rumble, na minha opinião, é uma das Logias que dá mais dano do jogo, beleza? A área de ataque dela também é muito alta. Ela tem efeito Logia. O TP dela, despertado, não é tão ruim assim. Dá pra você utilizar pra locomoção, beleza? Tipo assim, não é igual uma Flame despertada, uma Ice despertada da vida locomoção. Mas já é bem decente, beleza? Mas, mano, a questão mesmo aqui de eu botar o Rumble nessa posição, velho, é que ela é tipo uma mistura de Light com Dark. A Dark já é muito boa pra PvP. Já a Light não. A Light é muito boa pra Farm. Já a Dark é mais ou menos, beleza? Então, o Rumble fica nesse meio termo, ainda mais por conta da sua área de ataque muito alta, tá, galera? Ela tem golpes de stun, mara de ataque muito alta e golpes rápidos, velho. Tão rápidos quanto a Light, beleza? Então, é uma fruta extremamente boa, velho. Muito boa mesmo. E ela merece, com certeza, estar aqui na quarta posição, beleza, galera? Ah, e lembrando que vocês estão vendo aí alguns ataques de cada fruta, algumas coisas sobre cada fruta, beleza? Pra vocês ficarem ligados, né, velho? Mais certinho de como é que funciona. Lembrando, galera, isso aqui é muito mais a minha opinião, beleza? Eu tô mostrando aqui a minha opinião do que eu acho das melhores frutas Logias ranqueadas, né, velho? Em terceiro lugar, galera, fica a Ice Despertada, beleza? A Ice Despertada, na minha opinião, é uma das melhores frutas Logias do jogo, galera. Ainda mais agora, ela está muito mais poderosa do que antes, velho. Ela é uma fruta muito boa de locomoção, velho, por conta daquele ataque lá que você fica meio que... Aquela habilidade que você fica meio que esquiando no chão, né, velho? Uma parada meio doida, assim. Ela tem ataques que tem uma área muito boa, mas com certeza, galera, ela é uma fruta que ela é extremamente boa pra farm e extremamente boa pra PVP, beleza? É uma fruta que não tem condições, galera. A Ice Despertada aqui, ela vai bater de frente com a fruta no segundo lugar. Na verdade, eu consideraria ela botar também em segundo lugar. Então, a Ice Despertada, junto com a fruta do segundo lugar, estão equiparadas em poder, beleza? Mas, mano, como eu tenho que fazer uma lista pra vocês, né, eu tenho que deixar tudo bem organizado, né, galera? Porque a Ice, galera, na minha opinião, já é uma das melhores frutas do jogo quando você utiliza combinações, velho. Quando você utiliza combinações, ela é uma das melhores frutas do jogo, beleza? Mas a sua versão sem combinação, galera, é extremamente poderosa, velho. Extremamente poderosa mesmo, beleza? Ainda mais agora que ela foi bufada no PD17 Parte 2, beleza? Deixou ela ainda mais rápida, os ataques dela, velho. Consta muito mais ainda, é duradouro, velho. Você consegue fazer altos combos, beleza? Com a própria fruta, sem precisar de combinações, beleza? Você sempre precisa utilizar tiros de luta, velho. É uma fruta extremamente boa, insanamente interessante, beleza, galera? E em segundo lugar, a Flame, velho. Eu botei a Flame aqui em segundo lugar, é das melhores frutas do jogo, na minha opinião, porque ela tem um voo muito bom, beleza? Eu utilizei ela muito aqui pra matar a Cia, pra farmar, pra pegar um Winton, velho. Porque o dano dos ataques dela, galera, é muito alto. Ela tem uma área de ataque muito, muito alta, beleza? De ataque, um ataque muito ligeiro, o ataque do C, beleza? O ataque do X também é muito bom. Ela é uma fruta que você consegue utilizar pra PVP sem praticamente utilizar nenhuma combinação, tá, galera? Mesmo se você querer, velho. Ela é uma fruta tão forte quanto a Dragon, na minha opinião, tá, galera? A Flame Despertada é uma das melhores frutas Loguias de todas, com certeza, velho. E por que eu pareço, ela é uma fruta bem barata, velho, que pouca gente utiliza. Mas é uma das melhores, velho. Não tem condição. É uma fruta insana. É uma fruta rápida nos ataques dela. Dá dano. É um dano rápido, galera. É um dano alto e rápido, beleza? E, claro, a área de ataque dela é absurda, velho. O golpe do V ainda é aquela bola de fogo gigante. O golpe do X tem um ataque de ataque, mano, numa área muito alta, beleza? Ela tem um raio de ataque muito alto, né, velho? E o ataque do C também, ele cola no inimigo, velho. Então, galera, é uma fruta que não tem condições, velho. Ela só perde para a fruta do primeiro lugar aqui agora, porque essa fruta do primeiro lugar, ela foi bufada. E se tornou, é, mano, se tornou um insuperável, galera. Que é a Magma, beleza? A Magma, na minha opinião, é a melhor fruta Loguia do jogo disparado. Ela já é uma das melhores frutas do jogo, velho, depois que ela lançou o seu Despertar atualmente, velho. E ela simplesmente, galera, chegou para derrubar todas as outras frutas, velho. Ela tem uma área de ataque, é uma das maiores Loguias de todo, tá, galera? Acho que é maior, na verdade, a maior área de ataque de todas. O maior dano das frutas Loguias. O ataque, a rapidez dos ataques é tão rápido, sei lá, velho, quanto uma Flame, beleza? E ainda mais, velho, o dano da Magma que fica no chão, velho. O dano, o dano constante, que é um dano absurdamente rápido, velho. O dano daquele ali, galera, é, tipo, três vezes mais rápido do que o dano da Veno, beleza? Do dano do veneno da Veno, né, velho? Ela é uma fruta que quase não tem fraqueza, velho. Praticamente, a única fraqueza da Magma é acertar os ataques, beleza? Por incrível que pareça, a única fraqueza dela é essa, velho. Porque se, mano, porque se acertar, galera, qualquer um morre. Tipo, ela é uma fruta extremamente ofensiva. Porque, claro, é a fruta mais ofensiva de One Piece, né, velho? Então, mano, ela é uma fruta insuperável. E ainda mais agora que ela foi bufada, se tornou simplesmente insana. A fruta tá muito quebrada, tá, no update. Muita gente tá utilizando ela, velho. Extremamente roubada, super poderosa, velho. Tem ataques insanos. E ainda mais pra farm, é a... Mano, na minha opinião, é a melhor fruta pra farm atualmente no jogo, beleza? Melhor fruta pra farm, com certeza, é a Magma despertada, velho. Mas, então, galera, isso daqui é o vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, mostrando as melhores frutas, logueira do BlogsFruits, eu pedi 17, parte 2. Lembrando que eu vou refazer esse vídeo aqui futuramente no canal. Então, é bom você sempre ficar ligado, velho. Porque, mano, o jogo muda muito. Então, assim, eu sempre tenho que estar aqui atualizando esses vídeos pra vocês, beleza, galera? Então, isso daqui é o vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal, velho. Compartilha pra seus amigos. E é isso, galera. Entra no Google Discord também, que está aí na descrição. E falou! E falou!